Olá, olá! Sejam bem-vindos ao World Plone Day 2022. Esse é o painel sobre a comunidade Plone Gov.br. Meu nome é Érico Andrei, estou aqui com o Rafaela e com o Lucas e nós vamos comentar um pouquinho sobre essa comunidade que fez tanto pelos projetos de Gov no Brasil e que conta com a sua ajuda para continuar crescendo. Então, sem mais delongas, primeiro, Rafa, se pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre você, quanto tempo você trabalha com Plone. Então, meu nome é Rafaela, eu conheci o Zope em 99 na faculdade quando fizemos um projeto para traduzir toda a documentação do Zope e criamos o Tia Zope na faculdade. Então, foram alguns colegas, o Jean, que foi o precursor dessa iniciativa. E depois nós viemos, viramos um casal, eu e o Jean, viemos para Brasília e conhecemos, né, começamos a trabalhar com Plone desde então, desde 2004. Ele fez um trabalho no Interleges e eu continuei esse trabalho aqui, estou agora aqui no Interleges, trabalhando com Plone, com o Portal Modelo. Obrigado, Rafa. Lucas, você pode se apresentar? Pois é, eu sou o Lucas, a gente já trabalha com Plone desde 2006, lá na Escola do Ministério Público. Basicamente, minha história passou dentro de órgãos públicos, ou prestando consultoria, ou trabalhando neles, né. Então, inclusive o Interleges também já tinha uma passagem, foi muito interessante, bastante aprendizado. Vários portais, principalmente com portais do governo, então o Ministério da Justiça, Intranets, então, desde então a gente trabalha. E participando principalmente dos principais grupos, que antigamente a gente tinha um grupo ZOOP-PT, né, a gente sempre discutia bastante coisas lá. E hoje em dia a gente está, eu estou no TSE, na Justiça Eleitoral, onde o projeto engloba toda essa rede, que é a Justiça Eleitoral, e o Plone está em toda essa esfera. Então, a gente trabalha lá no desenvolvimento, prestando treinamentos também para o pessoal com esse Plone, então é bem interessante. Muito bom. Continuando, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e essa é uma pegadinha, tá? De tudo que vocês viram de evolução, vocês estão no Plone, eu também sou de 2004, a gente está aqui desde muito cedo. De tudo que vocês viram de Plone, em termos de evolução, o que mais marcou vocês? Falei, é uma pegadinha. A cada versão foi bastante... Esperada. Foi esperada, né, Lucas? Eu acho que todas as evoluções foram bastante esperadas para a gente crescer na tecnologia. É, igual a mudança dos arquétipos, né, de desenvolvimento, principalmente, foi bastante... Às vezes, a gente acaba demorando bastante para migrar de uma versão para a outra. Inclusive, ó, a gente está em 2022 e a gente agora que está chegando no Plone 5. Então, e também como geralmente é muito grande, todos os portais que a gente acaba trabalhando. Então, é muita coisa para ser migrada. Então, a cada versão que sai é um aprendizado e uma mudança de paradigma, de que você tem que acabar pensando de forma diferente, implementar a mesma coisa, vamos dizer assim. Mas a interface sempre ajuda a manter, né? Então, ela mantém uma... Sempre a mesma interface, sempre a mesma facilidade de gerenciar conteúdo. Então, isso que dá vontade de migrar para exatamente pegar essas coisas novas. É, justamente isso. Porque quando saiu o Plone 3, né, a gente estava no 2, né, no portal. Foi uma, como o Lucas disse, uma mudança bem grande, né, de paradigma. E a gente... Mas a gente ficou muito feliz, né, de ter chegado a essa maturidade do Plone, né, naquela época. E foi muito rico esse tempo, né? Claro que a gente teve muito trabalho. Imagino vocês, né? A gente lá no Interleges, a gente trabalha com 1.500 câmaras, né? Então, foi bem... Sempre é um... Sempre é bem trabalhoso, né, fazer migração, ainda mais com conteúdo, com... Como os nossos portais, eles são todos geridos pela essa comunidade do Legislativo. Então, são diferentes. A gente não tem controle nenhum. Então, a gente tem problemas, né? A gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Mas, agora, com o Plone 6, eu acho que a gente está mais ansioso ainda para ver... mudar tudo isso, né? Eu acho que também para chamar mais gente para a nossa comunidade, né? Sim. Agora, até falando um pouco, eu tenho trabalhado bastante com o Plone 6 e o que eu posso garantir é que é mais fácil você fazer onboarding de trazer novos desenvolvedores para dentro de um projeto. Principalmente que nos últimos 10 anos, a gente teve uma quebra grande na especialização de desenvolvimento web. Antigamente, em desenvolvimento web, você tinha que escrever o código do servidor, o CSS, o layout, implementar tudo no HTML, se bobear, você tinha que saber fazer o deploy. Era um caos. Era muito conhecimento. E agora, com o Plone 6, você tem essa separação. Então, você constrói os componentes usando o React. Você pode usar outros frameworks de JavaScript. a gente tem um caso da Universidade de Ivaski, lá na Finlândia, que eles usam a estrutura do Plone 6 para a edição do conteúdo, mas para publicar eles usam Gatsby, que é um framework de JavaScript para gerar site estático. Porque é um site que você tem pouca edição, então eles gerenciam mudança, gera uma nova versão, publica e estático. Então, essa mudança do Plone para mim é a mais drástica em anos, porque abre as portas da comunidade para muita gente. O que é bom e vai ser um desafio interessante para a gente, porque por anos a gente olhava um site Plone e falava esse é um site Plone. É. Agora, é cada vez mais difícil porque você simplesmente você pode esconder todas aquelas características do Plone, todas as boas características inclusive de acessibilidade, você pode esconder em cima de um layout qualquer que você fizer sem maiores problemas. Conectando ele e deixando ele livre para ele o layout fluir independente da... Exato, exato, exato. Você mantém o mesmo conteúdo durante... O conteúdo é o rei. A gente trabalha com o sistema de gestão de conteúdo. O conteúdo é o rei. Porque muda-se versão de Plone, muda-se tudo, mas o conteúdo é levado, né? Inclusive, no Plone.org a gente está migrando agora para o Plone 6 e nós temos conteúdo ali que data de 2002. E a gente veio migrando, trazendo esse conteúdo na... e o Plone permite isso. Agora, uma pergunta para vocês. Tecnicamente, qual o grande desafio para você adotar uma nova versão? Óbvio que os projetos que vocês dois estão envolvidos são gigantes. E isso, por si só, já é uma dor de cabeça. Mas, qual é a maior dificuldade para você falar, por exemplo, olha, estou no Plone 4, vou para o 5, estou no 5, vou para o 6. É um problema interno, é uma questão interna, é uma questão de... excesso de demanda por novas funcionalidades na... e você não consegue parar e falar, não, vamos atualizar. Vamos lá, Lucas, primeiro. Eu estou... A gente acaba investindo com bastante comunidade que a gente acaba se desafiando mais, né? Então, quer uma migração, aconteceu muito na versão 3 para 4, que a gente já queria usar as melhores coisas, as coisas novas que tinham sido lançadas e tudo mais. E eu também trabalhava já com... em consultoria, né? Então, a gente acabava experimentando essas coisas mais rápido. E a curiosidade é a que mais afeta, né? De você querer utilizar. já hoje, no ambiente que a gente tem, a gente fica muito receoso de... Para quem que a gente vai entregar isso daqui posteriormente? Então, acaba que você... Não, quero utilizar a versão 6 do Plony. Mas, beleza, quem vai fazer a manutenção disso está indo também no mesmo caminho? Então, acaba que a gente... A gente trabalha em equipe, né? Eu sempre trabalhei em equipe. Então, quando isso era consenso, então a gente coloca o processo para frente para ter essas novidades bem mais rápido. Então, o que mais é assim é o que é... É decidir o que a equipe precisa melhor, né? Então, quanto mais rápido conhecer, mais rápido ter a curiosidade de ter essas novas versões. em contrapartida do aprendizado, da curva de aprendizado, né? Acaba que a gente tenta o mais rápido possível estar utilizando essas versões, essas atualizações. Rafa? Então, eu vou só contextualizar um pouquinho do que é o Interleges, né? O Interleges, ele é um programa do Senado, né? Apoiado pelo Senado, que ele tem o foco de modernizar o legislativo, né? Então, aqui a gente oferece faz muito tempo já, né? Muito mais de 15 anos produtos sem custo para as câmaras, né? Então, a gente começou com o SAPL, que era todos op, e depois agora migrou para Django, e temos o Portal Modelo desde 2006, né? Sempre foi Plony e passou pelas várias versões, né? De dois, três, quatro, agora a gente está migrando para cinco, né? Então, assim, a gente criou uma comunidade, né? Do legislativo em torno dessas tecnologias, né? Quer dizer, não mão de obra, né? Mas a gente criou essa comunidade inspirada, né? Muito na comunidade Python e Plony, para a gente se sustentar, né? Só que a comunidade realmente acha que é muita bagagem para você lidar com Plony, né? Então, isso foi uma questão que pegou muito no nosso caso, porque a gente sempre foi, sempre teve uma equipe muito pequena, muito reduzida. Antes eram, assim, contavam com um desenvolvedor e mais três estagiários, e agora eu estou sozinha com um estagiário, então, que vai me deixar, estamos no meio de uma migração, então, assim, sempre é uma questão muito complicada, né? A gente sempre pergunta para a nossa comunidade o que eles querem do portal, o que eles esperam do portal, mas agora a gente viu que o Plony está tão maduro que a gente não precisa de quase nada para ele servir para casa, para o que a casa precisa, então, ele já tem quase muitas funcionalidades que vários produtos que a gente instalava antes, então, ele está facilitando muito a nossa vida como desenvolvedor também, porque a gente não precisa ficar mantendo aqueles sites com vários produtos que depois a gente pena para migrar porque o desenvolvedor da comunidade deixou, abandonou, então, eu acho que nesse sentido, o Plony, as pessoas que decidem o futuro do Plony, elas estão muito antenadas em ver a necessidade real de um portal ou de vários nichos, né, e integrar esses produtos dentro do Plony, então, eu acho que isso é muito bacana, que é um, é futuro, assim, né, porque a gente como desenvolvedor se sente até mais seguro de estar fazendo essas migrações, né, e avançando junto com a tecnologia, então, eu acho que está sendo bem interessante, eu estou gostando muito dessa, do rumo que está tomando, né, apesar de estar sendo uma, muito mais difícil agora, né, essa curva de aprendizado um pouco mais difícil, né, mas a gente eu acho que está indo para um caminho muito bom, parabéns. Não, parabéns para todos nós, né, porque daqui é comunidade, mesmo que você contribua com código, se você fala com alguém, olha, isso daqui está difícil, essa pessoa leva para cima, fala nos sprints e por aí vai, e uma coisa que eu tenho sentido falta no Brasil, porque, assim, eu morei os últimos seis anos na Alemanha, eu não trabalhava necessariamente com Plony, mas eu sempre estava envolvido com a comunidade Plony, porque tem uma brincadeira que você pode parar e trabalhar com Plony, mas você nunca deixa de ser parte da comunidade, você cria laços de amizade, por aí vai, e uma coisa que eu percebo que está faltando, a gente tinha isso há dez anos, e a gente parou de fazer mais encontros para compartilhar conhecimento, porque, querendo ou não, coisas que vocês estão fazendo, estão longe do meu radar do dia a dia de trabalho, coisas que eu estou fazendo estão longe do radar de vocês, e a hora que a gente senta junto e, olha, vamos fazer um sprint aqui para resolver, por exemplo, uma coisa simples, tipo, tradução, garantir que a tradução do Plony esteja boa, ali a gente está ali trabalhando e a gente começa a conversar e alguém tira uma dúvida e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer esse ano, boa parte da comunidade está concentrada em Brasília, né, então eu acho que Brasília é o local para a gente organizar um sprint para, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a história da tradução, garantir que tradução esteja ok. Sim. ou garantir que a documentação esteja boa, porque esse é um outro aspecto que durante anos a comunidade global meio que negligenciou, não por maldade ou arrogância, mas por excesso de coisas para fazer e pouca gente para escrever. Sim, mas que agora a gente tem um rapaz, o Steve Percy, que está suando todo dia e está fazendo a documentação ficar boa. Aliás, vocês digitam no navegador 6.dev-docs.plone.org vocês vão ver essa documentação, a documentação do Plone 6 ser construída ao longo dos próximos meses, vale muito a pena. É, muito bom, porque ultimamente eu estou, a gente tentando angariar novos desenvolvedores, novos conhecedores de Plone, assim, para exatamente ter essa mão de obra. E muitas das vezes a gente recorre aos manuais, só que eles estão todos em inglês, por exemplo. Fazer uma síntese de algum material que esteja em português, traduzir para o português também seria uma bem... Eu acho que a gente pode produzir conteúdo em vídeo em português, é até mais fácil. Eu acho também. Para o World Plone Day agora, a gente está priorizando vários pequenos vídeos, dois, três minutos. Olha, como funciona esse bloco novo no Plone 6? Como você instala o Plone 6 no que a gente chama de Simless Mode? São vídeos mais curtos e a gente pode fazer isso em português. eu acho que seria trivial. Só que eu preciso de voluntários também, né? Não só as três pessoas que estão aqui na tela, mas você conhece um pouco de Plone, entre em contato com a gente, pode mandar uma mensagem lá no Plone.org.br e a gente está disposto a ajudar a preparar esse conteúdo. Só para finalizar, para isso aqui não ser um vídeo muito longo, porque a gente vai ter no dia 27, vocês podem estar vendo isso já no dia 27 de manhã hoje à tarde, então, no Instituto Rafa, qual é o nome? Instituto Cezerdelo Correia, aqui em Brasília. em Brasília, a gente vai ter um evento do World Plone Day com apresentações da Rafa, do Lucas, da comunidade do Engitec, eu vou fazer uma apresentação sobre o que a gente chama de estado do Plone, qual é a situação, como está funcionando, e, assim, um bate-papo com todo mundo que estiver por aqui, né? mas vamos lá, Lucas, faça suas considerações finais. É, exatamente, agradeço o Érico por sempre estar nessa frente, né, de ser locutor, principalmente da comunidade internacional, trazendo, nunca deixando essa voz do Plone aqui, principalmente no governo, né, que, apesar de eu não ser servidor público, mas a gente presta serviço a maioria das vezes para órgãos públicos, né, e estamos aqui, eu estarei lá presente no World Plone Day, falando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa história no TSE, né, que hoje a gente, praticamente toda a justiça eleitoral, utiliza o Plone como seu CMS, tanto na internet quanto na intranet, muitos usam para a intranet, particularmente desenvolvendo, fazendo plugins, né, isso é muito interessante, e convido a todos a participarem do World Plone Day, que seja um dia bem produtivo nessa data que todo mundo vai estar falando de Plone, e a gente precisa voltar até essa atividade dentro, principalmente aqui perto, né, de Brasília, de todo mundo trabalhando com Plone, né, Rafa? É, eu também vamos convidar, né, o pessoal para assistir, né, o World Plone Day do dia 27, e, quem sabe, vai ser um dia para um reencontro, né, das pessoas, da comunidade, para a gente ver como vamos fazer daqui para frente, né, no nosso dia a dia aqui, não só no governo, mas nas iniciativas, né, que tem por aí que a gente também não conhece, né, às vezes ficam escondidas, né, a gente não sabe, mas eu acho que a gente precisa fazer esse canal de ligação, né, ter um portal, né, que a gente já tinha comentado para a gente conhecer mais as pessoas, cadastrar as pessoas, as empresas, para a gente não ver que não está sozinho, né, eu acho que essa comunidade sempre foi muito grande e muito ativa, tanto aqui como lá fora, a gente teve uma representação muito grande, né, é uma uma amornada, mas eu acho que eu espero muito que ela volte, né, e essas essas iniciativas de sprint, eu acho que vão ser maravilhosas para a gente se reunir de novo, né, ter aquele, aquela coisa de família de novo que a gente tinha, então é muito bom, agradeço pela oportunidade e o Interlegis também está à disposição da comunidade. Muito bom, eu queria só fazer um comentário em cima de tudo isso, assim, a representatividade do Brasil na comunidade Plune historicamente sempre foi muito grande, eu sempre, quando eu falava para órgãos de governo, uma das coisas que eu sempre deixei claro é o Plune é um produto open source mesmo e isso significa que você pode participar e decidir para onde o Plune vai no futuro. Eu lembro nos vídeos de 2002 e 13 que o grande diferencial que a gente tinha com relação a outras comunidades open source era o fato que se a gente juntasse a comunidade Plune.gov.br numa sala a gente provavelmente teria 20 ou 25 pessoas que poderiam fazer comits no core do Plune se eles juntassem outras comunidades não tinha ninguém ali que tinha nenhuma influência são pessoas ótimas mas eram comunidades construídas ao redor de CMS mais fechados na comunidade Plune a gente sempre teve voz hoje eu sou presidente da fundação Plune que é quem tem o cheque que assina o cheque para todo desenvolvimento do Plune mas antes disso nós já tivemos o Jean o Fabiano o Weimar o André Nogueira o Dornelis a Rafa eu lembro que quando eu comecei eu vi o nome da Rafa em tudo quanto é tradução possível imaginável a gente tem uma representatividade as pessoas da comunidade conhecem a gente e uma coisa que falta agora é a gente se reconectar aqui fazer esse dia a dia conversar mais ajudar um ao outro porque isso ocorre muito quando a gente sai do do Brasil a gente por exemplo na Europa eles estão se falando todo dia vão existir dois sprints nesse próximo mês agora de maio tem dois sprints tem o Beethoven sprint que vai acontecer em Bonn e Bucarest ao mesmo tempo e vai ter o Buschenschank sprint que acontece na Áustria eu acho que no Beethoven a gente vai ter por volta de 25 pessoas ou mais e no Buschenschank por volta de 25 pessoas então é assim esses são os momentos que o Plone é desenvolvido esses são os momentos que a gente senta a conversa e a gente precisa fazer a mesma coisa para a comunidade local porque querendo ou não algumas das melhores iniciativas de Plone saíram do Brasil então se você está vendo esse vídeo contamos com a com o seu apoio entre na comunidade se você usa Plone e você tem uma dúvida pergunte a gente está à disposição sempre muito obrigado acompanho os outros vídeos do World Plone Day e espero vê-los fisicamente em breve com certeza é isso